Começando mais um vídeo aqui. Hoje a gente acordou tarde. Ultimamente a gente tá só acordando tarde. Eu já dei uma aspiradinha aqui no quarto. Deixa eu mostrar. Eu aspirei o quarto. Maria Luís aqui manda já atrás de mim. Eu nem filmei porque é ruim filmar com ela. E ali ainda continua sujo. Porque a porta ainda não pode abrir. Tá quebrada ainda. E ainda não vieram consertar. Olha a diferença. Tá bem sujo. Péssimo. O quarto sempre fica sujo por conta disso. Né mãe? Agora é 11 horas. Hoje eu não vou fazer almoço. Porque eu já pedi almoço. A gente tinha dinheiro lá na mulher onde faz almoço. Aí a gente deixou pra usar esse dinheiro hoje. A gente pediu almoço. E tô esperando ela trazer. Mandei ela trazer lá por uns 11 horas. E hoje eu tinha que ter levado Maria Luísa lá no postinho pra tomar a vacina de um ano. Como ela acordou tarde, eu nem levei. Né mãe? Ninguém foi tomar vacinado quando sai de outra já. Hospitazinho. Sim. Sim. O que? O que é? O que é, mãe? Gente, eu comecei a gravar de manhã. De manhã não, né? Era umas meio-dia já. Naquela hora que eu gravei. Aí a gente almoçou. Eu coloquei Maria Luísa pra dormir. A gente dormiu a tarde todinha. Não gravei nada. Já dei a janta a Maria Luísa agora. E agora eu vou ter que gravar à noite. Eu vou limpar o banheiro agora. Porque o banheiro da sala tá todo mofado. E limpar o corredor aqui de novo. Porque já mofou de novo. Eu vou mostrar pra vocês. Olha como tá o banheiro aqui da sala. Tá mofado. Ali. Aí tá mofado. Aqui na cerâmica. Não dá pra ver direito. Mas tá aqui. Pronto. Deu. Todo mofado. Aí eu vou limpar. Tá mofado aqui na pia também. Tá mofado aqui. Música 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 Oh, on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left Terminei de lavar o banheiro Acabou que eu lavei ele todo O teto não saiu muito mofo Mas as paredes saiu Aí eu lavei a pia Lavei a privada Lavei o box Tá até embaçado Lavei aqui Lavei tudo E acabou que não gravou eu lavando Porque eu não sei o que foi O celular simplesmente parou de gravar Acho que só gravou a parte que eu limpei a privada Mas eu limpando o chão Lava no box Tudo Não gravou Lava no box Lava no box Lava no box Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go We'll go And on we'll go como vocês viram aí eu aspirei a sala aí depois disso eu tomei banho e agora já já jantei né e agora eu tomei na sala com Maria Luiza já tá tarde sim já tá bem tarde né é e esse cabelo vamos amarrar para dormir vamos ok nem parece que eu arrumei né olha só que ela já fez a sujeira eu vou finalizar esse vídeo não vai ser um vídeo longo hoje porque como eu falei né não deu para gravar nada durante o dia que a gente praticamente só dormiu e quando foi a noite eu tive que limpar o banheiro né e não deu para gravar todo e é isso gente espero que vocês gostem se você gostou inscreva no canal deixa o gostei dá tchau mãe dá tchau manda um beijo assim manda pum 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 dá tchau 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 t